Olá meninas, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho desde que eu fiz um lookbook para vocês, então eu decidi fazer um lookbook de vestidos babados para o desespero do teu ex. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou a tentar publicar o máximo de vídeos possíveis este mês, então para você não perder conteúdo novo, está aqui embaixo, se inscrever. E também eu gosto de meter muitos vídeos na faculdade, eu sou estudante de Direito aqui em Coimbra, todas as semanas eu coloco os meus looks da semana, lookbooks também, já tenho alguns e pronto, se você quiser me acompanhar e me apoiar nesta nova aventura da minha vida, está aqui embaixo. Sem mais demoras, vamos logo a esse vídeo, porque eu tenho vestidos incríveis para mostrar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, como vocês conseguem ver, este é o primeiro deles, então vamos para o espelho para mostrar para vocês e dizer para vocês onde vocês podem comprar esses vestidos topzera. E já um pequeno spoiler, grande parte desses vestidos são da Zara, a Zara é a minha loja preferida, vocês vão encontrar vestidos maravilhosos lá, mas eu espero que eu consiga inspirar vocês para irem todas lindas e maravilhosas para a festa. Então vamos lá? Temos aqui o primeiro vestido, eu gosto muito desse vestido, aliás, eu tenho ele em dourado e também em prata, ele é como se fosse um blazer, aliás, eu comprei ele achando que ele era um blazer, ele é da Zara, e eu gosto dele porque ele é todo brilhoso, assim, vocês conseguem ver na luz, ele é só qualquer coisa de outro mundo. Se você quiser chamar a atenção de alguém, esse é o vestido ideal, o que eu mais gosto nesse vestido é porque o paetê, né, as lantejolas, são diferentes, é uma qualidade, assim, diferente, eu não sei explicar muito bem, mas não é aquela coisa muito vulgar, é uma coisa um pouquinho mais elegante, mas também que chama muita atenção, vocês podem ter a certeza disso. Ele é um vestido que não é muito apertado, mas mesmo assim, ele entra aqui na cintura, ele vai muito bem nas suas curvas, como vocês conseguem ver. Ele é um vestido também super confortável, ele não é muito apertado, não faz impressão nenhuma, eu gosto muito dele, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de usá-lo, como grande faixa dos meus vestidos eu não tive muita oportunidade de usá-los, até porque eu moro em Coimbra, gente, e aqui em Coimbra é uma cidade muito pequena, e eu acho que se eu fosse sair assim na rua, eu provavelmente iria sofrer um pouquinho de bullying, mas quando eu fosse sair para o Porto ou para Lisboa, com certeza eu estou louca para usar esse vestido, os meus saltos, eles são da Zara também, eu acho que esse vestido também ficaria muito bonito com os saltos dourados, mas infelizmente eu não tenho, então eu decidi usar esse salt, que aqui no bico ele é um pouquinho brilhoso também, não é bem brilhoso, não sei explicar, mas é assim. E sim, temos ali um banquinho para segurar o espelho, como eu disse, estamos a começar, então se você quiser uma qualidade melhor e um espelho melhor, não se esqueça de se inscrever no canal. Mas pronto, esse seria o primeiro look para o desespero do teu ex, em relação a brincos, você também pode usar uma argola, mas em relação a um colar, eu acho que um fiozinho é o suficiente para não tirar muita atenção do vestido, porque esse vestido já chama muita atenção por si só, eu estou a usar um relógio, o meu relógio é a minha peça, eu sei que está sempre comigo, eu posso estar vestida de pijamas, se eu for sair na rua, eu sempre preciso do meu relógio, eu acho que o relógio muda por completo o look. Então, vamos agora para o segundo look, porque eu acho que vocês vão gostar de todos os vestidos, e um pequeno spoiler também, o segundo spoiler do vídeo, o próximo vestido foi o que eu usei na passagem de ano, se você ainda não viu o vlog, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, então, simbora! E temos aqui o segundo look, foi o que eu usei na passagem de ano, e olhem só para este brilho, ele é incrível, 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 eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas a passagem de ano deve ser usar branco, sim, de fato é verdade, no Brasil isso daí é uma tradição, vamos lá por assim, mas eu também estive a pesquisar, e o preto significa muita luxúria, sorte, já não lembro muito bem, mas era bom sinal, não é bom sinal não, mas pronto, elegância, eu acho, já não lembro muito bem, mas esse vestido é só qualquer coisa de outro mundo, quando eu vi ele na vitrine da Zara, eu me apaixonei, eu nem sequer ia comprar um vestido para passagem de ano, mas eu vi isso e fiquei louca, olhem só para isso, vocês conseguem imaginar isso na noite, que coisa maravilhosa, você pode ter certeza que você vai chamar a atenção de todo mundo, o paetê desse vestido, as lantajolas, né, é um pouquinho diferente do outro, e ele tem isso daqui assim, é como se fosse um blazer também, mais ou menos no mesmo estilo, isso daqui já é em seti, tem um lacerote, que na verdade não é para ser assim, mas como a minha cintura é muito pequena, não é que seja muito pequena, mas é relativamente pequena, eu tenho que dar dois nós, assim, dois laços, então ficou assim, em relação aos saltos, também são da Zara, é um outro tipo de salto, porque aquele daí tinha uma coisinha na frente que eu mostrei para vocês, e como esse vestido já é demasiadamente brilhoso e incrível, eu decidi usar o salto um pouquinho, mas como que eu posso falar isso? Que não chame tanta atenção assim, vamos lá por, porque eu acho que o vestido já é a peça principal, não há mais nada para se tirar a atenção dele, em relação a esse vestido, eu também nem acho que eu usaria argolas, pelo fato dele já ser por si só uma coisa assim de outro mundo, espero que vocês tenham gostado desse vestido, eu gosto muito dele, ele é da Zara, eu comprei ele esse ano, na passagem de ano, ele foi 60 euros, o outro eu comprei já tem dois anos, também foi 60 euros, mas eu tenho a certeza que vocês conseguem arrumar alguma coisa parecida, ele é muito lindo, até mesmo o tamanho não é assim muito curto, mas também não é muito longo, eu gosto disso, não fica assim muito vulgar, eu acho que é o vestido ideal, assim, para sair à noite, até porque uma coisa para mim, que é muito importante, para sair à noite, vestido e essas coisas, tem que ser confortável, eu não gosto de sair à noite toda desconfortável, e uma coisa que eu sempre compro em todas as minhas peças, e procuro em todas as minhas peças, né, não é sempre que compro, procuro, é conforto, e você pode ter certeza que eu tenho conforto com esse vestido. Temos aqui o terceiro vestido, ele já é um pouquinho mais desportivo, sai daquela, não é bem glamour, porque eu não chamaria os primeiros dois vestidos de glamourosos, mas ele é bem mais desportivo, ele tem mangas longas, mas também é um shortinho, esse daqui não é bem um vestido, não é um body, vamos lá para assim, não é um body, é um macacão? Não sei. Gente, eu não sei o nome de peças. Eu gosto dele porque ele tem um decote bem grande, assim, e como eu não tenho muitos peitos, não tenho nada de peitos, como vocês já perceberam, né, não fica assim muito vulgar, e pronto, o negócio dele, o que eu também mais gosto é que as costas são abertas, então, na frente tem esse decote, como eu já disse, não tenho mamas, não tenho peitos, não fica muito vulgar, mas depois esse detalhe nas costas é o ganhador de tudo, não consigo mostrar direito. Para mim, esse vestido, ele é muito fofo, ele é muito confortável, dá para você reabalar até o chão, dá para você se divertir, ele é bem seguro porque é mesmo um short, e ele também é brilhoso, vocês conseguem ver. Mas, de novo, é um modelo um pouquinho diferente, não é bem um paetê, não é bem uma lantejoula, eu não sei muito bem, é mesmo do vestido, do tecido. Eu acho que também ficaria muito bem com um colar, que vai um pouquinho mais embaixo, mas como eu só tenho esse fio, gente, eu não sou uma pessoa muito de acessórios, quem me acompanha mais tempo, provavelmente já percebeu isso, mas eu acho que é um colar preto, que tem alguma coisa que cai aqui, e fica muito bonito. E esse vestido, ele é da Bershka, não é da Zara, quem me comprou ele foi a minha mãe já há um tempinho, mas, de novo, esses vestidos estão sempre a entrar e sair das lojas, eu tenho a certeza que vocês conseguem ele, ou algo muito parecido, mas só um conselho para vocês, também cuidado com o decote, como eu disse, eu não tenho mamas, não fica assim muito vulgar, até fica elegante, mas uma pessoa que tem muitos peitos, se calhar tem que fechar um pouquinho assim, o decote, mas isso também é da preferência de cada um de vocês, eu pessoalmente, acho que fica um pouco vulgar, uma mulher que tenha muitos peitos, usar um decote assim, tão descaído, tão forte, tão cortado, o que você quiser chamar, mas, se você tem pouquinhos peitos, que nem eu, eu acho que até fica muito bem, assenta muito bem, e pronto, esse daqui, é o terceiro vestido, temos mais dois por aí, espero que vocês estejam a gostar, não se esqueçam de deixar nos comentários aqui embaixo, qual deles é o teu preferido, estou muito ansiosa que vocês vejam esse vídeo, eu acho que vocês vão gostar bastante dele, então vamos lá para o quarto, e temos aqui o quarto vestido, ele também é da Vesca, eu já comprei ele há um tempinho, o tecido é diferente, mas também é brilhoso, como vocês já perceberam, estamos aqui em uma vibe de brilhos, ele é assim, eu gosto muito dele, ele é bem simplesinho, não há nada demais nele, mas eu acho que ele é um vestido, que cai super bem no corpo, é um vestido super bonito, deixa você com umas curvas assim, lindas e maravilhosas, as costas dele também é aberto, mas é muito bom em filmar costas nossas, vocês já perceberam, e o que eu mais gosto nele, é porque ele tem umas alcinhas assim, ele é bem delicado, dá para fazer um lacinho, é mesmo um vestido super fofo, é um vestido que de certa maneira é elegante, mas não é uma coisa super extravagante, ele é muito bonito, como eu disse, ele é da Vesca, eu já comprei ele faz um tempo, mas também acho que deve ser muito fácil, vocês encontrarem algo muito parecido, ele é muito seguro, eu estou usando umas calcinhas que são pretas, como vocês conseguem ver, ele não é transparente, ele é muito bonito, eu gosto muito desse vestido, eu tive a oportunidade de usá-lo uma única vez, eu não sou muito de sair à noite, mas quando eu saio à noite, eu prefiro usar roupas mais confortáveis, até porque aqui em Portugal, dá para fumar dentro dos lugares, então eu não quero que as minhas roupas extraguem, então a não ser que seja um evento muito especial, eu geralmente não uso esses vestidos, mas espero que eu futuramente tenha mais oportunidades de usá-los, os meus saltos, eles são da Zara, eu acho que eles ficam super bem com esse vestido, são saltos muito bonitos, eles foram 35 euros, eu na verdade nunca usei eles, ainda tem etiqueta, mas eu botei para dentro, mas pronto, agora falta mais um vestido, que vocês vão achar muito parecidos com o primeiro vestido, então vamos lá ver o último vestido, e temos aqui o último dos vestidos, que eu queria mostrar para vocês, como vocês conseguem ver, eu nunca usei ele, ele é da Zara, acho que eu dei 60 euros nele, eu não consigo ver, não tem preço gente, é um XS, mas ainda assim é um bocado larguinho, ele é exatamente igual ao primeiro vestido, mas por incrível que pareça, eu comprei esse vestido no final de 2017, enquanto o outro eu comprei no final de 2018, então eu não sei o que isso passou, também é da coleção da Passagem de Ano, do Réveillon, mas são cores diferentes, eu nem sabia que era o mesmo vestido, eu vou ser muito sincera, mas é, e ele é completamente incrível também, eu gosto muito dele, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de usá-lo, eu ia usar ele na Passagem de Ano, de 2017 para 2018, mas não usei, não tive a oportunidade, passei o fim de ano em casa, a dormir, e pronto, gosto muito dele, estou a usar os mesmos saltos, que também são da Zara, o que eu mais gosto nesse, que é exatamente igual ao primeiro vestido, é esse corte blazer nele, o bom deles também é que você pode usá-lo como um blazer, eu nunca tentei usar, mas posso fazer um lookbook para vocês talvez, mostrando coisas assim, como usar peças de maneira diferente, um vestido como um blazer, por exemplo, ele é muito bonito, ele é um pouquinho mais largo do que o outro, isso é uma outra diferença, esse daqui é um pouquinho mais largo do que o primeiro deles, mas é exatamente o mesmo vestido, mas eu queria mostrar para vocês, porque há gosto para tudo, se calhar vocês gostam mais do prata, há pessoas que gostam mais do dourado, eu gosto dos dois igualmente, ele é muito lindo mesmo, espero que vocês tenham gostado, desse lookbook para desespero do teu ex, espero que tenha inspirado vocês, para ir para uma festa toda linda e maravilhosa, e nos vemos no próximo vídeo, um grande beijo, se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, como eu disse, eu estou a meter muitos vídeos esse mês, então não se esqueça de se inscrever, e também não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, e me dizer qual dos vestidos vocês mais gostaram, um beijão e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, Obrigado.